Até para o próprio acusado, que já tem mais de um ano preso, tendo plena certeza de que ele é inocente, que não tem nada a ver com essa história, é ruim, é mais uma frustração para ele. Nós queríamos ter feito o júri hoje, porque nós temos certeza de que ele será absolvido. Você fala preso, mas não é preso na delegacia, na policial, é preso em casa? Não, 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 preso na delegacia de polícia. Ele está na unidade de especialização aqui de Pazó desde o dia 19 de abril do ano passado. E foi para a levada para fazer com cirurgias, ele voltou para casa? Não, mas ele foi levado para cirurgias, preso, ficou no socorrão, alguns dias depois foi para Pé de Minas e ficou todo o tempo preso. É marcado para a próxima semana? É, para a próxima quinta-feira, esperamos que não aconteça nenhum fato assim extraordinário que leve a uva de amêndo.